Olá, estou aqui no Hotel Divine, no Funchal de Madeira, e vai decorrer aqui no dia 20 de Outubro a apresentação do livro Redes Sociais 360, na quinta-feira, às 18h30. Por isso, estou convidado para vir a este lançamento do livro, onde vai haver também um seminário onde vamos partilhar as novidades que existem no Facebook e nas redes sociais. Por isso, há um momento formativo, gratuito, livre, mas também um momento onde podemos conversar em um momento do networking, neste que é o hotel, que já ganhou vários prémios do hotel, o melhor design do mundo. Um sítio fantástico para irem também ao último andar, ter lá uma bela vista, para tomarem uma bebida, para estarmos a conversar aqui num ambiente informal no Funchal, na Madeira.